Bem, saúde é fundamental. O que digo, Paulinho Navarro, com 60 anos, está em forma aqui, andando muito e consultando médicos como o Dr. Lucas Pencho, ele que é nutrólogo e cuida também da medicina esportiva. E a gente traz a palavra dele como um conselho e eu acho que eu sou um bom exemplo com meus 60 anos, mostrando saúde e vitalidade. Então, a receita de quem tem é quem faz e acontece para tornar você mais saudável, saudável dentro de uma boa educação alimentar. Vamos lá? Vamos lá, roda a VT. Olá, Paulo, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Dando continuidade ao último tema abordado, que é a obesidade, hoje a gente vai ser mais direto e vai falar um pouco sobre os tratamentos que temos à disposição. Atualmente, temos os medicamentos farmacológicos, que são remédios que basicamente aceleram o metabolismo, inibem o apetite ou podem dificultar a absorção de gorduras e carboidratos. Medicamentos que temos que ser bem pontuais na indicação e avaliar a real necessidade de cada indivíduo. Além disso, temos medicamentos não farmacológicos, que são os fitoterápicos, baseado muito em extrato e em ervas. Medicamentos que auxiliam também no tratamento de maneira eficaz e que pode e deve ser utilizado quando necessário. As dietas restritivas, elas são de fundamental importância para o tratamento da obesidade. Porém, não devem ser feitas com uso crônico, de uso prolongado, porque a partir do 45º dia, ela apresenta ineficácia e pode até retardar o emagrecimento. Lembrando que somente o uso de medicamentos não é eficaz no emagrecimento, tendo a necessidade de associar outros meios para conseguir o objetivo. Bem, dicas do Dr. Lucas Peixão e vai ter mais. Durante a nossa programação, você vai conferir sempre dicas de saúde para você ficar em forma quase igual ao Paulinho. Só não tem jeito de voltar ao tempo. Com 60 anos, espero que esteja passando e seguindo direitinho, e se eu estou, a receita do Dr. Lucas. Muito obrigado e até o próximo.